Deus está aqui, Deus está aí. Que alegria a gente poder estar começando, né? Só estamos começando mais uma H11, então tem muita coisa pela frente. Nós estamos na série Guerra Espiritual. E H11 é uma vitamina de fé, graças a Deus pelo momento que estamos vivendo. Venha comigo para mais este H11. Olha, nós estamos aprendendo muito aqui nesta série. Já passamos por coisas tremendas, já estudamos tanto, já lemos tantos versos da palavra. Já anotamos quantas coisas aqui, não é verdade? Eu tenho recebido fotos de queridos e queridas que estão anotando. Isso é maravilhoso. Obrigado a vocês que anotam, que registram, que mandam as fotos. Que coisa tremenda isto. E atualmente nós estamos apresentando uma história, que é uma história de guerra, viu gente? Guerra espiritual. A história de Helena. Helena e Cassimiro. Eles voltaram para a Rússia. Imagine só. Estavam tão bem nos Estados Unidos, não é? Tinham um hotelzinho de trânsito em Nova York. Conheceram Jesus. Helena leu a palavra pela primeira vez. E ela diz, eu tenho que voltar para a Rússia. Lá eles não podem ler a palavra. Eu tenho que voltar para lá. Para ler a palavra para eles. Eu tenho que voltar. E ela voltou com os filhos. Voltou com Cassimiro. Dez filhos eles tinham aqui neste ponto na história. Dez filhos. Os filhos foram morrendo um a um de fome. Porque os comunistas roubaram, levaram os mantimentos que eles tinham para um terrível inverno. Mais de 40 graus abaixo de zero. Ficaram sem comida. Você viu, Helena chegou a cozinhar as botas de couro para tirar de alguma forma daquelas botas de couro alguma proteína para tentar salvar os filhos. Há um registro aqui de Filipenses 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, verso 20. Helena conhecia esta palavra, Helena, agora, neste ponto, era uma mulher muito sábia em termos da palavra. Ela tinha estudado, estudava a palavra. Mas perdeu a metade dos filhos neste inverno terrível. Eu disse para vocês, isso é história real, não é um romance. Com a volta da primavera, tornava-se mais fácil encontrar algo para comer. A terra úmida e bem adubada sempre oferecia suas novidades mesmo fora da temporada. Assim que o calor do sol se misturava com a atmosfera, aquecendo as árvores num abraço carinhoso, a macieira se vestia de flores brancas num espetáculo de rara beleza. Em pouco tempo, o cenário se modificava, dando lugar a uma roupagem nova de lindas maçãs coloridas. Era o milagre da nova estação e a esperança de um novo tempo. Embora enfraquecido, Cassimiro preparou a terra e semeou o trigo que logo começou a florescer. Helena agora já podia contar com verduras e legumes que surgiam como rebentos agradecidos da terra tratada com carinho e com muita dedicação. Quando o trigo estava no ponto de ser colhido, uma nova e desagradável surpresa os aguardava. O comandante comunista, com seus soldados, apareceu outra vez para continuar pressionando Helena a fazer o que eles queriam. O inimigo sempre vai pressionar. Anote aí. O inimigo sempre irá pressionar. O inimigo sempre vai desejar que a gente faça o que ele quer. Sempre. Ele vai surgir sempre. E mais uma vez, o comandante comunista surgiu para pressionar Helena. Bom dia, dona Helena. Viemos saber se a senhora mudou de ideia. Com as forças físicas bastante renovadas, Helena resolveu enfrentar, desta vez, os policiais comunistas. Helena faz uma pergunta. Por que vocês não me deixam em paz? Eu tenho ficado quieta sem sair de casa. Não era isso que vocês queriam? O comandante se aproximou explicando. Era. Era isso mesmo que queríamos. Acontece que a senhora não nos ouviu e colocou todas aquelas besteiras na cabeça de muita gente por aqui. Helena o interrompeu indignada. Besteiras? Oxalá vocês se deixassem convencer por estas besteiras que o senhor está dizendo. Pois é, dona Helena, nós queremos que com o mesmo empenho agora a senhora declare a toda essa gente que aquilo que a senhora vai ter que declarar para todas essas pessoas que tudo aquilo era mentira. convença-os, eu lhe garanto que se fizer isso não sofrerá mais nenhuma pressão. Agora, Helena estava chocada. Agora, Helena estava chocada. Estava chocada com uma cegueira daquele homem. Então, Helena respondeu, vocês estão loucos. Como posso dizer que é mentira a única verdade que anunciei em toda minha vida? Como posso dizer que é mentira? É preciso que saibam que eu voltei para cá, para este país, unicamente para desfazer as mentiras que eu pregava antes de conhecer a verdade. E podem estar certos de uma coisa. Eu estou feliz, eu estou muito feliz por ter conseguido o meu objetivo. Eu estou muito feliz, disse Helena. Está feliz, perguntou o comandante. Mesmo que o preço tenha sido a vida de seus filhos, você está feliz? Helena respirou fundo. Lágrimas começaram a rolar em seu rosto quando lembrou de seus filhos queridos que tinham perecido. Helena se equilibrava com seus olhos e falou com firmeza. Eu estou feliz, porque nem esse preço tão alto me fez fraquejar. Eu estou feliz. Foi um preço muito alto perder os meus filhos. Mas esse preço tão alto não me fez fraquejar. Então o comandante diz, para mim a senhora é uma mulher dura e insensível. Para o Senhor Jesus, disse Helena, eu sou um sacerdócio real. Para o Senhor Jesus, eu sou um sacerdócio real. Sem entender a obstinação de Helena em manter-se fiel a uma fé que, segundo ele, aquele comandante não passava de uma fantasia perniciosa para a formação do caráter e da personalidade de um socialista. Então o comandante ordenou a seus homens, podem fazer a busca, retirem tudo, tudo, tudo que for de alimento. Levem todo o alimento. Os homens entraram novamente na casa e instantes depois, voltaram trazendo uma pequena bacia contendo algumas frutas e legumes. Só encontramos isto, senhor. Decepcionado, o comandante olhou para o trigal, todo florido que se expandia sobre o terreno como um imenso lençol dourado. O comandante sorriu maldosamente para seus subordinados e sugeriu. Vejam só que maravilha. O que vocês acham de brincarem com suas lanças no meio daquele trigo? Insensíveis. Aqueles homens acharam graça da sugestão original de seu superior e aguardaram a ordem para executá-la. O que vocês estão esperando? Perguntou o comandante. Vamos, acabem com aquele trigo. Acabem com aquela plantação agora. Vamos, acabem com todo o trigo. Os homens obedeceram prazerosamente. E em poucos minutos, toda aquela beleza dourada, aquele trigo, estava quebrado, espalhado pelo chão. Helena já estava se habituando àquela invasão e com indiferença aguardava que eles fossem embora para ver se havia sobrado alguma coisa. Cacimiro, como sempre, assistira tudo de longe. Quando os homens se distanciaram, Cacimiro juntou-se à sua amada esposa e se puseram a acolher os rabiscos que escaparam da destruição. E é isso mesmo. A maldade, a maldade, ela não tem limites, não é verdade? Destruíram o trigal para que, mais uma vez, a família de Helena sofresse no inverno próximo, mas permaneciam fiéis a Deus. Decisão tomada. Que resposta incrível a de Helena, não é verdade? Para o comandante, ela era uma mulher insensível, mas Helena diz, para o Senhor Jesus, eu sou um sacerdócio real. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse exemplo. Ajude-nos, Senhor, a sermos fortes, a sermos firmes. Ajude-nos, Senhor, a te amarmos de uma forma tão intensa. Ah, Senhor, dá-nos este mesmo amor de Helena. Para contigo, dá-nos este mesmo amor. Ajude-nos, Senhor, a sermos fortes, para vencermos o mal, para guerrearmos, Senhor. Obrigado por estarmos aqui com esta série. Obrigado por que estás falando conosco, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial. Em nome de Jesus, eu oro. E oro também por aqueles que estão orando comigo, Senhor, arrependidos, porque têm se deixado levar por coisas tão pequenas, tão banais. Mas muitos, Senhor, que estão orando comigo, têm desistido da fé, têm desistido de servir com amor, têm parado atividades, missão que estão orando com amor. E deixaram por tão pouco, abandonaram tudo. Senhor, que haja um recomeço, que haja força, Senhor, para recomeçarem. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, fortaleça-nos. Estamos em guerra e nos dê força, Senhor, para vencermos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Ah, meu Deus, obrigado de coração, Senhor. Muito bem. Entre no site encontrocomapalavra.com Entre nesse site para você conhecer mais sobre esse estudo bíblico que distribuímos gratuitamente aí para o Brasil todo. Encontrocomapalavra.com Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto